Você conhece o xilofone? Já brincou com o xilofone? Então hoje nós vamos te ensinar a construir um xilofone. Fala, galera! E aí, galerinha! Meu nome é José Antônio, sou professor de Física. Você sabe que ele é meu pai, né? E eu estou aqui hoje com meu ajudante. Quem é esse ajudante? O Olavo! Eu sou o homem de calor! O Olavo, ele é um cientista? Você é um cientista, Olavo? Sim, ele é um cientista. Hoje nós vamos ensinar a vocês como construir um xilofone. O xilofone, para quem não sabe, é um brinquedo que algumas crianças têm e ganham de pais, tios, avós. E a gente pode comprar, né, Olavo? Para presentear as crianças, né? Filhos, sobrinhos. Só que eu, o que eu fiz? Eu não comprei o presente para o Olavo. Eu não... Eu prometi para ele que eu iria fazer o xilofone juntamente com ele e nada melhor do que férias escolares para a gente pôr essa promessa em dia. Né, Olavo? Existem algumas formas de você fazer o xilofone, tá? Uma das formas, que é a forma que a gente vai fazer aqui hoje, precisa basicamente de madeira, algumas réguas de metal e parafuso e algumas coisas. Peraí, papai, tem uma régua de metal lá dentro, mas aqui meu avô usa, mas é pequena. É, então essa não vai servir. E ele usa, né? Olha só, a madeira a gente achou na rua... Numa caminhadinha. Numa caminhadinha que a gente fez. Então é uma coisa que vai te ocupar, vai ocupar seu filho nessas férias escolares e vai ser muito mais legal do que comprar um xilofone em uma loja de brinquedos. Não é isso, Olavo? Então vocês vão nos acompanhar agora nessa jornada que vai ser para fazer o xilofone. Vocês vão acompanhar o passo a passo, beleza? Galera, uma parte já foi, vocês estão vendo aí agora. Aquela madeira que a gente achou, ela não era perfeita, não era adequada para fazer o nosso xilofone. Então a gente teve que ir na marcenaria, né, Olavo? É. Você gostou da marcenaria? Sim. Fez muito barulho? Sim. Tinha gatinhos? Sim. Dois. Um preto e outro preto branco. Aí o marceneiro fez da forma como a gente havia pedido para ele e ele cobrou, pessoal, apenas, míseros, R$5. É muito barato, acessível para quase todo mundo, né? R$5 é para quase todo mundo, né? Rapidinho você consegue. Quem compra coisa cara não compra coisa barata. Quem não compra coisa cara não compra coisa barata. Exatamente. Beleza? Depois a gente vai... Agora vem a parte da serralheria. Vai. Então, pessoal. Então, pessoal. Conseguimos aí a parte da serralheria e agora nós vamos mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Olha aqui. O que é que precisa? Nós pegamos uma repinha, repinha, repinha. É uma régua de metal que ele fez de aço, aço carbono. E ele foi bem cuidadoso para não deixar pontas aqui porque é criança, né? Ele fez dois furos, um em cada extremidade. E começou em 20 e terminou em 30. São 10 réguas dessa aqui. Então, ele fez 10 réguinhas, Olavo. Cada uma variando um centímetro de uma para a outra. Com furo na extremidade. É? Mas... Mostra aí, Olavo. Vou mostrar para vocês, ó. A maior e a menor. Viram? Tá. São 10. Essa é maior. É? Aqui está a madeira que a gente vai fazer de base, ó. Ela tem 50 centímetros de comprimento. E aí nós vamos mostrar para vocês... Ah! Para fixar essa régua de metal na madeira, o que a gente vai usar? Olha. Segurar aqui. A gente vai posicionar onde a gente quer, ó. Posicionou onde você quer. Depois eu vou mostrar o esquema como é que vai ficar. Um parafuso aqui de 5 polegadas para madeira. Philips. Que a gente vai marcar aqui com o lápis. Onde vai ficar, ó. Faz a marquinha onde a gente vai usar a furadeira. Eu não consigo pegar o parafuso. Você quer pegar um para mim? Ok. Aí, Olavo. Olha como é que vai ficar, olha. Ó. Deixa eu mostrar para a galerinha que encaixou. Encaixou? Encaixou. Então mostra para a câmera ali, ó. Aí, viu, galerinha? Aqui, ó. Aí, pessoal. O que a gente vai fazer? Para... Espera aí, Phil. Para a chapa não ficar em contato direto com a madeira, eu vou fazer um calço. E aí eu vou usar uma porca. Ela é um pouco maior, é porque é justamente só para o encaixe. E aí vai ficar... Só mostrar aqui, Phil. Espera aí. E aí vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, assim. Né? Então o parafuso não vai lastrar. E tem que furar porque... Porque se você coloca o parafuso diretamente, a madeira vai lastrar. Né? Vai... Não vai ficar legal, né? Aí você fura com a furadeira e depois coloca o parafuso. Comprei uma broca, uma broca 5. Eu vou deixar todos os medidos aí na descrição. Né? Olha lá, para quem quiser repetir. Beleza? Eu vou mostrar aí com o vídeo acelerado aí. Eu vou mostrar o nosso serviço. De fazer... De furar essa madeira. Vou mostrar a gente para o fusano. Oi, galerinha. Voltamos. Então, pessoal. Qual é o custo para fazer um xilofone desse? Como eu falei com vocês, a madeira nós achamos. Né, Olavo? Uma caminhadinha. Olha aqui, ó. É. Só que o marceneiro cobrou da gente 5 reais. Mas muito barato. Barato, né? Muito barato. Muito barato. Mais barato do que todos os brinquedos. Que eu ganhei. Tá. E vou mandar um gordo de água aqui. É... Olha lá o vídeo, ó. Para fazer as ripinhas de metal, as chapinhas, as regrinhas. 40 reais, 40 reais, mais 5 das madeiras, 45. A tinta foi 18 reais. Vai fazendo as contas aí. 63. 5 reais das... Foram duas lixas. Porca, parafuso e uma broca, isso tudo é 20 parafusos, 20 porcas e uma broca, número 5, para madeira. 10 reais, total de 78 reais. Certo? Galerinha. Agora, nós vamos colocar a parte do fazer. Nesse caso, né, Olavo? Eu vou lixar, eu vou pintar, eu vou usar a furadeira. Eu vou tomar os ovos. E nesse caso aí, é só um adulto que vai fazer. Né? O Olavo vai ficar só observando. Certo, filho? Então, tá bom. Observando bem de longe. Bem de longe. Agora é a vez de fazer a marcação dos furos. E eu vou posicionar as repinhas, as réguas de metal nas madeiras. Colorir é onde eu vou furar. E eu vou espaçar uma da outra por uma porca. Que aí a medida fica exata, a medida fica precisa. E eu não vou ter coisas tortas, né, no xilofone. E ele tem que ser colocado do menor para o maior ou maior para o menor. Depende do referencial. Vocês vão acompanhar aí. E ele tem que ser colocado. E ele tem que ser colocado. agora precisa de bater naquelas naquelas partes metálicas do xilofone e para fazer isso aí é aí são diversas formas e pode pegar uma roela na ponta de um parafuso você pode uma bolinha de maus daqueles maus antigos você pode soldar ela parafusar colar é pode ser diversas formas né desde que você tenha uma ponta é mais circular mas que dê para bater lá né sem causar muito estrago eu vou colar aqui com a cola super bonde é um palitinho de churrasco tá tá pronto pessoal vou mostrar o xilofone lá é claro que o material que você usar para bater no xilofone cada material vai produzir um som diferente se for metal com metal se for madeira com metal se for plástico tá isso é uma característica do som que é o timbre é cada voz humana tem um timbre por exemplo tá agora vamos bater no xilofone ou lava vai você toma agora vai assim ó vamos ver vai lá pessoal ver ó aí claro que é manufaturado né é artesanal então você tem uma parte que é maior que a outra depois você tem que acertar no marceneiro a questão do xilofone é realmente a diferença no tamanho das réguas pessoal não é só desse jeito que dá para fazer o xilofone infantil você pode fazer ao invés das das ripinhas de madeira ao invés das réguas de madeira você pode colocar bambu você pode colocar bambu você pode colocar madeira você pode colocar cano pvc cada um dos materiais vai dar um som diferente tá e é claro que o que ficou mais caro mesmo foi essas réguas de madeira que foi foram 40 reais eu tive que pintar eu tive que lixar para pintar foi 63 reais só por isso então isso vai encarecendo se você arrumar bambu você consegue fora pvc mais barato eu olhei em qual o valor de xilofone infantil em lojas que vendem brinquedos em lojas de departamentos ea gente encontra boa é boas marcas é na faixa de 70 80 100 120 reais e assim pessoal se pensar que nós gastamos 78 reais para fazer o xilofone e demorou tempo pra caramba se encontra mais xilofones mais baratos você pode pensar assim poxa mas que burrice né que burrada eu falo para vocês e garanto para vocês que não foi é porque o tempo inteiro que nós estávamos confeccionando o tempo inteiro que a gente esteve fazendo xilofone procurando onde tinha serralheria macenaria madeira eu estive junto com o olavo ele junto comigo ele via as coisas que eu tava fazendo e eu tava fazendo pra ele ele me ajudando então ele aprendeu valores isso é uma coisa que ir na loja e comprar o xilofone ele não iria aprender eu passei um tempo muito grande com ele não existe dinheiro no mundo que vai substituir a minha presença com ele a presença dele comigo então eu garanto para vocês não foi perda de tempo não não é bobeira deixar de comprar uma lógica mas bem feito mas bem trabalhado mais colorido enfim eu sugiro que você fazer juntamente com seu filho com seu irmão menor pequenininho criança ainda com primo ou por você mesmo né se você é professor dá para fazer isso com a turma talvez né passa para eles fazerem em casa cada um faz um instrumento musical enfim aí vai de cada um vem cá filhos vão despedir do pessoal agora espero que vocês tenham gostado desse vídeo se assistiu o vídeo até agora que você pode fazer o que pode fazer ele ou ela pode escrever no nosso canal pode dar um joinha e ativar o sininho e compartilhar com os amigos e compartilhar com os amigos colegas colegas familiares familiares isso nas redes sociais nas redes sociais então tá bom gente um abraço um beijo tchau tchau tchau